E aí pessoal, essa daqui é a embalagem da Umbro Eu consegui fazer a troca Eu vou devolver a chuteira que eu comprei Então eu tô fazendo esse vídeo, vai ter fotos também da embalagem Eu recebi aqui o código de postagem Que eu tenho que fazer a postagem no Correios Porque senão eles não aceitam Eu vou devolver na mesma caixa que tava toda amassada Tá aqui a etiqueta da Umbro Só pra não dizer assim Ah, você embalou errado e não sei o que e etc Cara, tá na mesma caixa O máximo que eu fiz aqui, cara, foi jogar um pozinho Mas eu já limpei, passei um pano Não foi pano molhado nem nada E assim, tá embalado do mesmo jeito que chegou Tá indo aqui a Danf E tá indo aqui um pequeno texto Que eu informei pra eles aqui Falando da péssima qualidade Tanto da embalagem que veio toda amassada Como vocês podem verificar aqui Vai seguir na mesma caixa Se vai chegar inteiro isso daqui lá Ou furado ou rasgado Eu não sei Eu só peguei essa embalagem aqui Que é próprio plástico que eles usaram E eu vou mandar de novo, cara Tá ali ó, net shoes e tal Só que eu vou virar de dentro pra fora, né Geralmente não pode ter marca nem nada E eu vou terminar de embalar isso daqui E vou passar uma fita adesiva aqui na parte de fora E espero que, né, que chegue lá tranquilo Aí amanhã eu vou fazer a postagem nos Correios Falaram que vai demorar Sete dias pra análise Além, é claro, da data da postagem Mas eles que se virem lá, cara A minha parte de embalar aqui Eu vou tá fazendo, certo? Então a partir do momento aqui Vai ficar todo embalado Né? Como vocês podem ver aqui Eu vou passar a fita Pra não dizer assim Ah, você fez o vídeo Embalou e etc E eu vou tirar as fotos ali Pra comprovar, né Porque vai que o vídeo fica grande, beleza? Então eu tô comprovando aí por vídeo E também vai ter por fotos E quem balei Eu tô devolvendo por causa daquele defeito Na sola do pé esquerdo Eu ia mandar só o pé esquerdo Né? Pra devolver pra net shoes Mas eu pensei Não, eu vou mandar tudo certinho Igual eles querem lá, né Ambas os pés E tudo mais A Dunf Aquela etiqueta de cor e etc Não sei se eles vão vender pra outra pessoa Né? Não faço a mínima ideia É... Pra mim receber Se eu verificar que eu for receber o pé direito de novo Eu fiz uma marquinha Num lado preto lá Com caneta vermelha Que não dá pra ver Tem um H E tem dois pontinhos vermelhos Espero que eles não notem esses pontinhos Mas isso não interfere nem nada Na questão de integridade Da chuteira Né? Assim dá pra saber se eles realmente estão trocando o produto Ou se é o produto trocado de outra pessoa Que eles mandaram pra mim Provavelmente Tá? Eu acho que isso é uma falha bem grande Da parte da net shoes E se você tá vendo esse vídeo aqui com falha No pé esquerdo Da Umbro Premiere TF Azul Eu vou postar esse vídeo aqui Né? Que pode ser que você recebeu A minha chuteira com defeito Eu vou deixar os links das fotos Do defeito que tem na chuteira É... No meu Instagram Então vocês vão tá vendo nesse vídeo aí Beleza? E também vou deixar as fotos Da embalagem aqui Que eu, né? Tô enviando pra eles Então às vezes vai que a net shoes Mandou esse pé esquerdo pra alguém E daí pelo menos vai tá aí Pra saber que eles estão mandando produtos Com defeito pra outras pessoas aí no Brasil Certo? Espero que eles não façam isso Nem que a Umbro faça isso Mas às vezes a Umbro pode Sim fazer algo assim Beleza? Eu não vou marcar o pé esquerdo Nem nada Porque, né? Vai que dá maiores problemas A única coisa que eu fiz Foi limpar o pozinho de pé lá E tudo mais Que eu coloquei lá dentro E no modelo do pé direito Eu deixei pinguinhos assim Vermelho na parte branca No solado Mas é bem imperceptível Só eu sabendo assim E tem um H numa das Com caneta vermelha Na última da etiqueta Onde tem o emblema de couro, né? Que diz que é couro natural lá Tem umas etiquetas pretas Informando sobre a tecnologia Centipax Aí tem tipo um H Assim nessa etiqueta Então não sei se eles vão repassar Esses produtos pra outras pessoas Se eles repassarem Você chegou nesse vídeo E tá vendo Informe que você recebeu Uma chuteira aí Que eu fiz a troca Dia 15 de 5 de 2017 Às 22h14 Beleza? Então é isso, galera Forte abraço pra todo mundo Até o próximo vídeo E foi!